Por que será que cada dia mais pessoas decidem utilizar os blocos de concreto celular nas suas construções? São vários benefícios que eu já citei em diversos vídeos aqui no canal. E agora eu tô na fábrica do Fortaleza, vim dar uma conferida aqui no produto que a gente já tá finalizando pra mandar pro cliente. Na verdade, finalizando o primeiro lote, né? Que são vários lotes que a gente vai abastecer um cliente aqui, uma grande obra. E, olhando a qualidade do bloco, eu tive a ideia de gravar esse vídeo pra tentar te explicar por que é tão interessante, porque é tão benéfico substituir a alvenaria tradicional por esse tipo de bloco de concreto celular. São muitos benefícios e se você quer saber sobre todos eles, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar agora mesmo. Então, esse bloco aqui, ó, é um bloco maciço de concreto celular e ele pesa apenas 12 quilos. Tem bloco desse que dá menos de 12 quilos. E olha o acabamento dele como tá ficando. Tá ficando com um acabamento bem fino e as medidas dele são 60 de comprimento. Ele mede 60 nesse sentido, mede 30 de altura. E esse aqui especificamente tem 12,5 cm de espessura, porque isso foi uma solicitação do cliente. Eu não sei se você conhece a norma pra esse tipo de bloco. É a NBR 13438 e ela determina que esses blocos têm essas dimensões, 60 de comprimento por 30 de altura. Porém, a espessura, ela varia a cada 2,5 cm, começando a partir de 7,5 cm. Então, o bloco mais fino desse que você vai encontrar no mercado, ele tem 7,5 cm. É quase a metade desse aqui. Esse aqui tem 12,5 cm. E aí ele varia de 7,5 cm. O próximo já é o de 10 cm. O próximo de 12,5 cm, que é isso. E depois desse 15, 17,5 cm, 20 cm. E assim sucessivamente até a espessura que foi necessário pro projeto. Pra esse projeto especificamente, o cliente pediu o bloco de 12,5 cm de espessura, que é esse aqui. E ele tá pesando quase 12 kg. Tá muito bom. Ele tá muito resistente. Eu vou subir em cima de treloz, se esse negócio tombar. Corajoso, viu? Eu vou passar uma vergonha aqui no vídeo. Mas ele tá muito resistente esse bloco. E tá leve também, é fácil de trabalhar. E pra fazer um metro quadrado com esse tipo de bloco aqui, São apenas cinco blocos e meio. Com cinco blocos e meio desse, a gente já faz um metro quadrado de alvenaria. E ele gera uma economia de aproximadamente 70% na argamassa de assentamento. Porque como a gente só vai usar cinco blocos e meio por metro quadrado, A gente vai fazer bem menos juntas, né? São poucas juntas de assentamento. São só cinco blocos e meio. Em comparação com 30 blocos. Na verdade são 25 blocos. Eu considero 30 blocos, porque tem muita quebra, tem muito desperdício. Mas considerando os tijolos cerâmicos, são 25 blocos. O tijolo medindo 19x19, que é o padrão que a gente encontra aqui na região, Pra fazer um metro quadrado. Então quando você assenta 25 blocos, Você aplica muito mais argamassa entre as juntas, Em comparação com esse bloco aqui, que são apenas cinco blocos e meio. A parede, ela fica aproximadamente 60% mais leve. Então eu não sei se você viu o último vídeo que eu divulguei aqui no canal, Mas está aqui no card. Foi uma obra na cobertura de um prédio. E nessa obra especificamente, o cliente optou por esse tipo de bloco. Na verdade o bloco dele era mais fino, era de 10 centímetros. Porque ele gera uma redução muito grande no peso das paredes. E como ele estava construindo a cobertura, Não conhecia como era a estrutura aqui embaixo, era um prédio antigo. Então ele optou por uma alvenaria leve, com blocos de concreto celular. Então ele é muito indicado quando você precisa reduzir a sobrecarga sobre a estrutura. Se você vai construir uma cobertura, ou sobre uma laje, ou sei lá, um platibando, uma varanda, Qualquer coisa que você vá construir, que você não pode botar muito peso ali, O bloco de concreto celular é uma ótima opção. E os melhores benefícios, esse sem dúvida ganham em disparado de todos os outros, É a capacidade de isolamento térmico e a capacidade de isolamento acústico. Aqui na região que a gente está, a gente está na capital do Ceará, Fortaleza. E é muito quente, muito quente aqui. Aqui está cedinho hoje, está meio nublado, mas daqui a pouco o sol vai aparecer e vai começar a torrar a cabeça da gente. Então esse tipo de parede aqui, é muito indicado para ambientes como esse, Porque você vai economizar muito com refrigeração, em média 50%, Na energia que você vai gastar para refrigerar o ambiente. Porque quando você liga o ar-condicionado, é muito rápido o ambiente ficar fresco, Fica arejado, ficar refrigerado. E ele vai manter lá dentro aquela temperatura agradável, Por muito mais tempo em comparação com a alvenaria tradicional, Que deixa a temperatura de fora passar com muito mais facilidade em comparação com esse tipo de bloco aqui. Outro benefício, frete muito mais barato. Por que é mais barato? Porque o caminhão vai mais leve, gasta menos combustível. Então se você vai fazer um frete de 100km, De um caminhão cheio de bloco de cimento, por exemplo, Ele vai estar muito mais pesado, vai gastar muito mais combustível, Em comparação com o caminhão cheio desses blocos de concreto celular. Na maioria das vezes, a gente enche a carroceria inteira, enche o volume, Não tem mais espaço para botar nada, E ainda não dá a carga máxima que o caminhão suporta. Isso é difícil de acontecer com qualquer outro tipo de material de construção. Mas com os blocos de concreto celular, funciona. Beleza? Mais um benefício, revestimento muito mais fino. Você economiza no revestimento, Porque os blocos, eles tem um acabamento fino, Eles são bem mais planos, E eles favorecem paredes mais alinhadas, mais planas. Então, quando você constrói com tijolo cerâmico, Você vai ter muita variação, vai ter muito desnível, E você vai ter que aplicar um revestimento mais grosso, Para corrigir essas imperfeições. Trabalhando com os blocos de concreto celular, não. A parede vai ficar mais plana, mais alinhada, E o revestimento vai ser mais fino, Vai ser mais fácil de você aplicar reboco, textura, gesso. Qualquer tipo de revestimento, Se aplica em uma alvenaria tradicional, Tijolo cerâmico, bloco de cimento, ou qualquer outro bloco, Você aplica no bloco de concreto celular, Da mesma forma. Ele tem a mesma aderência. E por ele ser poroso, Talvez, em alguns materiais, lógico, Ele vai aderir muito melhor, Em comparação com um bloco de cimento, por exemplo, Que não é tão poroso quanto ele, Ou com um bloco de tijolo cerâmico. Beleza? A argamassa de assentamento, É a mesma utilizada em qualquer alvenaria tradicional. Eu gosto de usar muito cimento e areia, Porque é fácil de encontrar, Então, toda obra que eu vou, Eu não me preocupo com argamassa. Eu compro cimento e areia no armazém mais próximo que tiver, E a gente vai assentar bloco. Agora, tem gente que gosta de usar argamassa polimérica, Em bisnaga, Ou em balde, Qualquer tipo de argamassa, Que você utiliza, Num bloco de cerâmico, Num bloco de cimento, Ou qualquer outro tijolo tradicional, Você vai utilizar num bloco de concreto celular, E vai funcionar perfeitamente. Vai ficar ótimo. Então, era isso, meu amigo. Que eu queria te mostrar nesse vídeo, Os melhores blocos, Da atualidade, Bloco de concreto celular, Isolante térmico, Isolante acústico, Diversos benefícios, Que eu acabei de citar pra você, E eu espero que você tenha o desejo, De colocar esse bloco na sua obra, E se apaixone por ele, Assim como a gente se apaixonou, Alguns anos atrás, E como todos os nossos clientes, Estão se apaixonando, Cada vez que os utilizam. Show de bola? Se ainda não está inscrito, Se inscreve agora, Porque senão você vai perder os próximos vídeos, E vai vir muita coisa bacana. Se gostou do vídeo, Não esquece de deixar um legal, Pra nos ajudar, A divulgar o nosso trabalho, E a levar esse conhecimento, Pra cada vez mais pessoas, Que ainda não sabem que isso existe. Me chamo Thiago Mello, E te vejo no próximo vídeo.